E aí pessoal, aqui é o MatoBerry, bem-vindos a mais um jogo rápido galera, dessa vez eu trago pra vocês Circle Empires, que é um joguinho de estratégia em tempo real, bem charmosinho, onde você controla uma populaçãozinha, você tem que expandir para os círculos, obviamente, impérios e círculos. Eu vou começar um novo jogo aqui, vamos fazer um novo jogo nesse vídeo, tem alguns líderes aqui, eu joguei o Dema muitos meses atrás e nessa versão final eu joguei só uma vez, mas eu vou colocar, deixa eu ver aqui, Golem em vez de Cavaleiro, parece interessante. Deixa eu colocar essa caçada ao monstro, é o tipo de jogo, colocar no modo, pode ser no modo difícil e... certo, tá ótimo isso aí. Então é o seguinte, a gente começa aqui galera com um círculo, tá, nosso império é um círculo, a gente tem que colocar um armazém pra gente começar a coletar recursos e eu vou colocar mais um, dois, três operários aqui. Os operários eles vão pegando as coisas da... é... das árvores e tal, né, comida, e vão colocando aqui, a gente vai acumulando comida, madeira, aqui o número de operários e o número de círculos. Obviamente que a gente também precisa de guarda, arqueira, essas coisas, pra poder... Ah, eles finalmente colocaram um botão aqui pra poder conseguir certas coisas. Eu queria fazer um banco, pra gente começar a gerar dinheiro, tá, que deveria aparecer aqui, aí, ali, ó. Então esse dinheiro a gente vai utilizar pra comprar algumas outras unidades, por exemplo, arqueiro, cavalariço, entre outras. É... coloca mais alguns operários e vamos começar a comprar. Aqui do lado tem outros impérios, entre aspas, né, não é bem império, esse aqui é um império, esse aqui são só bandidos aleatórios. Eles têm força 280, se eu fizer algumas pessoas, alguns, por exemplo, guardas, três guardas e alguns arqueiros, é, um arqueiro por enquanto, que eu preciso de bastante comida pra pegar mais arqueiro. Mas isso aqui, se eu juntar todos eles, eu já tenho 80 de força, que não é muita coisa, né, principalmente comparado com o que eu tenho do lado. Mas vamos fazer aqui pra gente juntar um pouco mais de força, pra poder mandar pra lá. Fazer um golem aqui, eu não sei quanto que é a força do golem. A força do golem é 100. Então se eu fizer outro golem, ou mais alguns arqueiros, que talvez seja interessante, a gente já consegue 200 de força. Ok, daqui a pouquinho a gente vai começar a poder atacar eles ali. Meus carinhas tão pegando madeira, tão pegando comida, tão acumulando aqui pra gente. É, como toda RTS, a gente precisa de... é... expandir, né, coletar recurso, expandir, coletar recurso no outro, na onde a gente expandir e tal, pra poder virar uma bola de neve, pra poder crescer nosso império, certo? Ok, eu acho que já dá pra colocar mais dois arqueiros. Vamos pegar todo mundo aqui e bora atacar esse carinha. É, às vezes eles têm torres e tal, tipo essa torre aqui eu tenho. Ok, bora, 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 ataca todo mundo desse. Aqui a gente vai conquistar esse lado. Eu espero... aí, beleza. Na verdade, é, preciso atacar aquilo ali. Ok, aqui tem um inimigo atacando a minha... Minha... meu portão, minha muralha, né? Tá, eu tenho a impressão de que... Vou precisar de mais... Alguns... Vamos dar ataque lá, por favor. Tá quase matando. Bora, 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 bora. Aí, beleza. Então, quando a gente conquista um círculo, a gente tem... É... A gente pode trabalhar e coletar recursos desse círculo também. Inclusive, deixa eu colocar algumas abóboras aqui. A abóbora é tipo uma fazenda, ela cresce ao longo do tempo e você pode pegar comida depois, certo? Então, quanto mais círculos você tiver, mais bola de neve você vira. Você pode ver aqui que tem alguns outros círculos aqui em volta, mas... É... Isso aqui não é o limite do que a gente pode expandir, certo? É só o limite do que a gente sabe que existe. Por exemplo, tudo indica que não tem círculo pra cá. Então, aqui parece que é o limite mesmo. Mas pra cá pode ter outras linhas, colunas. E pra cá pode ter outras linhas, né? Certo. Ó, estamos já com 960 de comida. Beleza. Vamos fazer... Abóbora não. Eu preciso pegar mais madeira. Então, eu vou pegar aqui e vou juntar todo mundo. Estou com 460 de força por causa dos meus golems, que são muito fortes. E como eu tenho muita comida, eu vou fazer vários arqueiros aqui pra atacar. Deixa eu pegar os golems e mandar na frente primeiro. Beleza. O gole tá subindo de nível, significa que eles estão ficando mais fortes. Eu quero que vocês ataquem. Beleza. Agora ataca lá na frente. Quer dizer, ataca aqui. Vocês, ataca ali. Beleza. Vai, 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 vai. Tá, eu acho que a gente vai conseguir destruir esse aqui muito mais facilmente que o outro. Beleza. E claro, a gente já tem que começar a colocar mais operários. Cada círculo tem um bioma. E esses biomas, às vezes, tem mais facilidade pra dar madeira, tem mais facilidade pra dar ouro, tem mais facilidade pra dar comida e várias outras coisas. Por exemplo, aqui são monstros aquáticos. Esse aqui dá bastante comida. Esse aqui dá ouro. Esse aqui eu não conheço, mas deve dar madeira, né? Igual esse aqui. Enfim. Bora juntando aqui a galera. Eu cria muito um curandeiro, só que é muito caro em questão de ouro, de banco. Na verdade, falar em questão de banco, a gente tem que colocar mais dois bancos. Porque eu preciso gerar mais dinheiro. Eu espero que a gente comece a ter mais ouro mais facilmente, né? Nós temos o Império L960. Esse monstro aqui também é facinho de matar. Bora lá que a gente já conquista esse território. E... E a gente já pode expandir alguma coisa pra cá, né? Só da gente estar nesse círculo, a galera já briga, se mata e tal. Que é suficiente. Não precisa de muito microgerenciamento. Colocar cinco em cada aqui. Nós temos... Tá. Deu a impressão, porque como ele gritou a guerra, pareceu que tinha alguma coisa... Algum outro inimigo ali. Aqui tem 960. Eu não sei porque... Ah, esse aqui é o Império. Ele tá expandindo também. É porque, por exemplo, os monstros eles não expandem. Mas outros Impérios eles podem expandir pra fazer... Igual eu tô fazendo, né? Conquistar outros círculos, pegar mais coisas, mais recursos, tudo mais. É... Eu vou fazer... Deixa eu ver. Tem torres aqui, armadura. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar mais mira pros arqueiros. Só que, tá vendo, é 600 de ouro, por exemplo, pra atualizar aqui pro segundo nível. Eu vou dar armadura corporal pra todo mundo. Espada afiada pra todo mundo. Armadura distante. E... Nossa, esse aqui é mil de madeira e mil de comida. É bem carinho, né? Talvez a gente coloque isso aí depois. Vou colocar uma torre de cá e uma torre de cá pra gente defender. Caso algum desses Impérios aqui ataquem. Eu acho que não deve acontecer por agora. Mas melhor prevenido que remediar. Vou colocar dois desses caras aqui. Com mais alguns arqueiros. Os arqueiros são muito bons, na minha opinião. Eles dão muita... É... Tipo, é interessante colocar o dano deles assim de longe, sabe? 860 de força. Eu tenho mais força que... Quase mais força que esse Império Inimigo. Outra coisa também, quando você conquista, por exemplo, um negócio de monstros. Às vezes você... É... Pega... O recurso... Recurso não, mas um indivíduo dele, sabe? Por exemplo, uma vez eu lutei com as sereias e aí eu... Quando terminou a batalha eu tinha uma sereia pra mim. E aí, gente. Bora matar todo mundo. Beleza, obrigado. É... Agora eu já tenho um curandeiro. Bora começar a colocar ele pra... Curar nossas tropas. Pra evitar que a gente fique... É... Indo pra batalha sem... É... Sem estar forte o suficiente, né? Arqueiro Cavalarista é uma coisa interessante. Mago é muito caro. Aprendiz Dragão Vermelho é muito da hora. Sempre deprimido porque ele é um Wyrm. Mas todos os chamam de Dragão. Certo. Vamos colocar mais alguns guardas. 150 de comida. Eu vou atacar talvez os bandidos. Eita, ó. Estamos recebendo ataque. Você vê que... Ó. Está recebendo ataque aqui também. Eu vou colocar alguns outros arqueiros. E alguns guardas. Ali embaixo. Beleza. Recua, recua, recua. Aqui eu espero que a gente consiga defender bem. Tranquilamente, né? É... A gente pode fazer muros extras também. Eu não lembro se a gente pode... Eu não sei, na verdade, se a gente pode... Atualizar os muros que a gente já tem. Tá? É... Esse modo que eu coloquei aqui... O objetivo é a gente destruir todos os impérios inimigos. Que eles estão tentando expandir, né? É... Inclusive... Como ele fez um ataque aqui, ó. Eles estão atacando um ao outro. Como eles fizeram um ataque... Quero vocês aqui... É... Eles estão mais fracos. Então, bora atacar. Então, a ideia era vocês atacarem... As pessoas, né? Eles estão atacando ali atrás, mas... Eu quero que vocês venham pra cá... Lá na frente... Bora, bora, bora... Eu tô perdendo bastante vida aqui... Na verdade, não, né? A maior parte da minha força vem desses golems... Que parecem muito da hora. Colocar mais alguns golems aqui... Porque vai que a gente vai atacar de novo... Colocar umas abóboras também... Beleza... De cá... Eu posso colocar mais operário... Porque a gente não pode... Olha, de cá também... A gente não pode deixar... De... Colocar operário... Porque senão a gente... Perde o recurso, né? A gente poderia estar ganhando... É... Aí... É um jogo relativamente simples, galera... Mas dá pra ver que... Dá uma diversãozinha, sabe? Ele tem aí a campanha dele... Você vai desbloqueando novos... Novos inimigos... Novos amigos... Novas... É... Forças, no caso... Deixa eu fazer um ataque conjunto aqui... Conjunto não... Um ataque... Dividido, por assim dizer... Opa, esse cara aqui tem novas receitas... É... Vai... Clica... Ok... Então ele pode fazer aqui um acampamento... Pra gente comprar cogumelos e criaturas... E controle de vida... Vende vidas essas... Que podem manter suas unidades importantes... Vivas por mais tempo... Pode colocar aqui... Aqui a gente pode comprar... Vida aí pra... Bruxa de loucura... Druida... Ou esse esquema aqui... Que não sei o que é... Ah... E eu também posso fazer... O acampamento... Que eu vou fazer de cá... E a gente pode contratar vários... Bichinhos da hora... Doente... 150 de comida... Recurso de bônus de morte... Não, eu quero colocar o doente... Bora colocar uns aqui... Opa... Novo ataque... Estamos sendo atacados ali... E aqui... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou pegar todo mundo... É... Vocês... Vem cá... Ataca ali... Vocês defendam de cá... Na verdade eu acho que a gente consegue defender de boa... Ataca aqui... E aí eu coloco... Torre congelada... Pra congelar eles e... O resto eu acho que a gente tá de boa... A gente tem armadura... Oh... Armadura muralha... Aê... Estamos subindo de nível... Só falta matar alguns inimigos aqui... Eles têm várias novas receitas desse povo... Que bom... Ok... Tá... Vamos pegar todo mundo que eu tenho de ataque... 1415... Bora vir aqui embaixo... Pra atacar os moços... Na verdade... Acho que eu vou atacar os bandidos também... Vou aproveitar que os bandidos estão distraídos ali com os moços... E aí a gente vai... Fazer o ataque... O bom dos arqueiros é que eles conseguem atacar... De outro círculo... Não precisa destruir a muralha... Pra poder fazer o ataque ao círculo certinho... Pode atacar bem antes... Ok... Bora, bora, bora... Esse círculo agora é seu... Muito obrigado... Colocando com as pessoas... E esse tem esse aprendiz aqui... Que cria zumbis a partir das criaturas que mata... Ah... Falar nisso... Esse aqui dá bastante ouro... Essa área, né... Deixa eu colocar mais espada... É... Agora basicamente toda atualização eu preciso de ouro... Que é meio que um saco... Mas... Beleza... Vou colocar um banco também... Bom, galera, é isso... Eu não vou jogar até o final da partida não... Porque basicamente é isso... Você vai expandindo... Vai crescendo seu império... Vai colocando mais criaturas... Vai ficando mais forte... E ataca... Com tudo que você tem... Claro que... Por exemplo, aqui ó... Tem império inimigo... Vamos fazer esse ataque aqui... É... Claro que você tem que ter cuidado também... Pra não deixar um flanco desprotegido, né... Você tem a estratégia de organizar... Seus defesas... Seus ataques... Tudo mais... É... Mas é um joguinho divertido... Eu tava me interessando nele desde o beta... E agora que saiu... Na Steam, né... Quanto mais... É... Ficou ainda mais interessante... Mas no mais, galera... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui... Eu vou encerrar por aqui... Porque realmente a ideia é só mostrar um pouquinho do jogo... É jogo rápido... É... Se você tiver gostado... Deixa aquele like... Se você não tiver gostado do jogo... Deixa o dislike também... E no mais, galera... Até os próximos episódios aí... De jogo rápido... Falou! Opa! Não tanto zoom, né... Pra encerrar o episódio... Enfim... Falou!